Doutor, o que dizer para uma mulher que leva um ano de tentativas e não tem nada? Não tem nada que dizer que provavelmente já fez a avaliação das trompas, provavelmente já fez a avaliação do espermograma, então não acha nada? Bom, e ela pergunta, continua tentando? Funciona da seguinte maneira, praticamente 85% das mulheres vão engravidar no primeiro ano. Então, vai ter uma pequena porcentagem de mulheres que vão engravidar no segundo ano de tentativas. Mas, claro que tudo depende da idade, estamos falando de mulheres de menos de 40 anos. Toda mulher de menos de 35 anos, a maioria engravida com 6 meses tentando, mas tem uma porcentagem que vai engravidar até 1 ano, é por isso que esperamos 1 ano antes dos 35 anos. E, se nós temos mais de 35 anos, a tentativa tem que ser unicamente durante 6 meses, e se não engravida, já precisa procurar ajuda. Mas, bom, voltando a essa dúvida, a esse caso pontual, de que ela não tem nada, então essa avaliação já foi feita, provavelmente, trompas devem estar normais? Pelos exames, espermograma deve estar normal, provavelmente pelo exame de um espermograma de um laboratório geral. E eu sempre digo, olha, se você não está engravidando e já passou mais de 1 ano, ou 1 ano, é provável de que estejamos tendo alguma, de que exista alguma causa que nós não estamos conseguindo avaliar. Existem inúmeras causas que não são visíveis com o espermograma, sobretudo se é um espermograma de um laboratório geral, e isto faz uma diferença imensa. O espermograma de um laboratório geral é o espermograma de centros de fertilidade. Então, prestem atenção com isto. Dois, as trompas são normais? Ok, mas será que as trompas estão funcionando normal, só que meu ovário está em uma posição diferente? Será que existe alguma aderência? Bom, um especialista, ele consegue ter um olhar um pouco diferente do que um ginecologista geral. Então, o mais importante é, passou um ano e está tudo normal, ou eu não tenho nada? Olha, se está tudo normal, você deveria engravidar. Se não engravidamos, não é que esteja tudo normal. É que até agora, nós não conseguimos ver qual é o problema que está, ou aquela dificuldade que não está deixando você engravidar. Precisamos ter um olhar um pouco mais específico. Procure um especialista, procure um centro de fertilidade, com um laboratório especializado para avaliar o espermograma do seu marido. E algum especialista que sente com vocês, consiga ver todos os detalhes, conduta, frequência de relações, ciclo ovulatório, muitos detalhes que às vezes não são complexos, mas precisam de um olhar específico. E aí Legenda Adriana Zanotto